Olá pessoal, eu sou o Matheus Machado. Depois de bastante tempo sem vídeo novo no nosso canal, eu finalmente trago aqui um novo vídeo. E dessa vez é sobre a resenha do livro Desenho Artístico ao Seu Alcanço, de Renato Silva. O livro é uma publicação de editora Criativo. Desenhar a figura humana com certeza é uma das tarefas mais difíceis para os desenhistas, seja por termos que observar e memorizar as inúmeras características físicas que a compõem, como também representar posteriormente todas essas características, com base à personalidade e expressão de cada figura representada. Nessa obra, o autor Renato Silva tem como foco a figura humana, apresentada através de uma didática eficiente e detalhista, utilizando recursos muito bem elaborados, mas no final do livro ele também aborda o desenho publicitário e os quadrinos. Logo de início, nós nos deparamos com algumas sugestões de materiais e demonstrações de seus efeitos. Não é um tópico extenso, mas o suficiente para mostrar o que pode ser utilizado pelo leitor para executar os exercícios e estudos da figura humana apresentada na obra. Para os que possuem o hemisfério esquerdo do cérebro mais estimulado, logo de cara irão gostar bastante das dicas de proporção da cabeça. Muito bem verbalizados através de um passo a passo detalhista, com números e frações. Um procedimento e recurso didático que faz muita diferença para os leigos, que possuem dificuldade em observar e reproduzir a figura humana. Para quem possui o hemisfério direito do cérebro mais estimulado, vai gostar da sua linguagem geométrica, intuitiva e imaginativa. Recurso muito bem utilizado não só para apresentar a figura humana, como também ajudar o desenhista a reproduzi-la em diferentes poses, seja com as dicas que envolvem imaginação, como também os esquemas geométricos expostos pelo autor. Em suma, esse livro vai agradar a maior parte dos desenhistas. Para uma melhor compreensão das proporções da figura humana, a didática do Renato divide a figura em partes, como proporção geral do corpo, proporção dos ossos e proporção de partes específicas. Ele ainda apresenta um passo a passo bem detalhado e matemático no desenho de corpo inteiro, tanto da figura masculina quanto feminina, além de transportar essa mesma didática para a figura em movimento, fornecendo assim melhores condições de aprendizado e da proporção em outros ângulos. Com base em armação nos diferentes pontos de articulação da figura, o autor apresenta diversos movimentos e ações, o que com certeza faz muita diferença para o estudante visualizar e compreender as diferentes possibilidades de articulação, já que o entendimento da parte interna facilita no desenho da parte externa. A utilização, explicação e as diferentes ilustrações do manequim articulado enriquece a obra, afinal, não é todos os livros deste tipo que abordam o uso do manequim. No livro diz que o manequim reproduz fielmente os movimentos humanos. Só não alerta que existem manequins que são bastante imitados, ou seja, você vai passar raiva ao tentar usar grande parte deles. Outro ponto interessante é a abordagem da figura humana através da exposição de músculos, ossos, além de enriquecer o estudo por apresentar toda a nomenclatura, possibilitando que o estudante se institui melhor no que será estudado. Para encerrar a abordagem da figura humana, ele mostra ao estudante como realizar o desenho de memória, com algumas dicas e exemplos que requerem imaginação, seja com formas, linhas de expressão, proporção, entre outras dicas. No final, há uma abordagem sobre desenho publicitário e quadrinhos, fazendo um apanhado rápido, onde inclusive apresenta dados históricos. Uma coisa que senti falta foi daquela breve abordagem da perspectiva que os autores colocam em paralelo com a figura humana, o que com certeza faz falta. Nesse caso, é necessário que o leitor já tenha uma noção de perspectiva ou mesmo adquira algum outro livro do Renato, ou de outro desenhista que trate do assunto para complementá-lo. As máximas pensamentos de filósofos e personalidades de grande influência da história, presentes em diferentes páginas da obra, não só dão um charme, como principalmente dão um toque transcendente ao desenho, tratando de valores e princípios fundamentais, que estão para além das técnicas. Os valores com certeza são os pilares que sustentam a nossa carreira e ofício. Como essa obra é focada no desenho da figura humana, acho que o título poderia evidenciar melhor isso. Se não fossem as ilustrações da capa, o estudante do desenho poderia ler o título e não relacionado diretamente com a figura humana. O interessante é que ele demonstra ter uma ideologia forte e transcendente, em realizadas, modelos clássicos de beleza e em deus. Os desenhos, textos, proporções gregas denotam um pouco disso. O livro mede cerca de 25 por 35,5 centímetros, um tamanho excelente e robusto. Ele possui capa dura, classificada, e é costurada. E a vantagem dessa postura é que você poderá abrir o livro tranquilamente, sem que ele se parta ou se feche. Uma característica muito favorável para os desenhistas, que precisam conferir os detalhes das ilustrações e desenhar ao mesmo tempo. O biolo é feito em papel de aproximadamente 120 gramas, na cor pélvora, que dá um toque refinado e sofisticado. As páginas quádruplas possibilitam a melhor comparação das diferentes partes da figura humana nas ilustrações. Renato de Azevedo Silva, mais conhecido como Renato Silva, é o pioneiro no ensino de desenho artístico aqui no Brasil. Possui vários livros de desenho de sua autoria e se tornou um consagrado profissional, tanto no ensino do desenho quanto nos quadrinhos. Nasceu em 1904 e faleceu em 1981 aos 77 anos. Em 2000, foi premiado, postumamente, no prêmio Ângelo Agostini, na categoria Mestre do Quadrinho Nacional. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa resenha. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Ok? Até mais!